Por migrar no deserto, terra do coração Ao atravessar encontrei você Que brotou de um mistério que eu não entendi Tomou conta de mim, tomou meu coração Não vou te deixar me esticar no sol Seja o que e onde for Nosso amor vai nos proteger É mais forte que o temporal Mesmo que o dia escurecer Nosso autor vem pra nos clarear E amanhecer o dia então E os corações voltarem a sorrir Há um oceano de amor pra se mergulhar Por favor, pra que o mundo saber Que o meu coração tá gritando Você, meu amor Por favor, pra que mentir E não seguir o coração Por favor, alma estoura em nós dois Linda estoura que o pai nos deixou Nosso amor vai nos proteger É mais forte que o temporal Mesmo que o dia escurecer Mesmo que o dia escurecer Nosso autor vem pra nos clarear E amanhecer o dia escurecer E amanhecer o dia então E os corações voltarem a sorrir A um oceano de amor A um oceano de amor pra se mergulhar Por favor, pra que o mundo saber Que o meu coração tá gritando Você, meu amor Por favor, pra que mentir E não seguir o coração Por favor, alma estoura em nós dois Linda estoura que o pai nos deixou Por favor, pra que o mundo saber Ver que o meu coração tá gritando Você, meu amor Por favor, alma estoura em nós dois Linda estoura que o pai nos deixou Por favor, alma estoura em nós dois Linda estoura em nós dois Linda estoura em nós dois Linda estoura em nós dois